Lá vamos nós de novo. Não tá ouvindo? Eu tô aqui já dançando, meu filho. Já tô lá, pronta. É arraiar, arraiar do cofre. Chega, já se empolgou. Volta, volta. Aí, muito obrigada. Vamos de cofre, 320 reais. 320 reais. Oferecimento? Lojas Mariano. Lojas Mariano, gente. Olha, vou falar uma coisa pra mim. Precisa pôr Lojas Mariano aqui não, diretor. Deixa pra lá. Para, depois você não sabe o que você passa no RH, né? Você caça o pedinguício, né? Você gosta de caçar. Olha aí. Oferecimento Lojas Mariano. Cofre. Mariano. 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 Vamos, Mariano. Vamos. Vamos que eu quero chamar mais três sortudo. O povo que sabe palpitar. Ali, ó. Agora sou eu que estou aqui, entendeu? Eu chamo a senha 09 e a pessoa vai lá e me coloca 5050. 2023. Comecei. Você é de casa. Eu comecei. Preste atenção. Lá vai para Luciene Souza. Luciene Souza. Final do telefone. 8, 8, 6, 4. Novo Oeste. Bem te vi. 0, 9, 6, 0. Agora. Quer ver que ela vai abrir? Ela é... Está quente, Fih. 0. Ai. 9. Ai. Ai. 6. Ai. Ai. 0. Foi. Ai. Jesus. Cadê a sorte, Lu? Ô, Lu. Acabei de falar que você é sortuda. Ei, Luciene. Vamos lá, então. Eu vou escolher mais dois sortudos. Povo que sabe. Olha aqui, ó. A setinha aí. Olha aqui. O que eu falei? 6, 7, 4, 9. O que eu acabei de falar? Não vou nem mostrar nada à pessoa. Pode falar. Ai, você perdeu. Gente, os dígitos são quatro. Olha o outro ali, ó. 7, 1, 60. São quatro dígitos. Não quer. Os dois primeiros dígitos nós já falamos. 0, 9. E da onde que vocês me tiram a 7, 1, 60? Olha o 13, 45 ali, ó. Pai do céu. Pai do céu. Pai do céu. Vai. Vou. Vai. Miriam Nan. Ai. Miriam Nan. 0, 7, 7, 8. Ela mora lá no bairro... E olha aí, 13, 45. Ô, Miriam. Vai. Ô, amiga, é 320 reais. Vamos lá. Vai. Regina Bernardino. Ei, Regina. Regina tá aqui, tá no Facebook. 0, 8, 35. 0, 9, 18. Agora, Regina. Zero. Ai. 9. Ai. 1. Ai. 8. Com vocês? Eu falo ou você fala? Não consegue, né? Não consegue. Obrigada, Silvio. Ô, diretor, troca a página aqui pra nós, por favor. Vamos mudar a página? Gira, gira, gira. Isso. Bom, aí deu, 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 deu. Nilza Pereira. Nilza. 759. Bairro... Nu. Ó a senha aí. Mais uma vez. Finge. Não, passa. Vai, passa. Vai cair seu cabelo. Vai cair seu cabelo. Porque aí vai falar aqui do... Aqui, ó. Fátima Pereira Gonçalves. Final do telefone 5736. Também mora no mesmo bairro que todo mundo tá morando agora no bairro. 0928. É a Fátima? Fátima. Fátima. Boa sorte. Fátima. Você esqueceu do nome. 0928. 28. Zero. Ai. Nove. Ai. 20. Oi. Oito. Oi. Agora vai. Jesus. Ai. A culpa é sua. Eu? Errou! Eu falo pra você. Quem acertou? Olha o Faustão aí. Que coisa. Eu falo pra você. Eu? Beija a mão, esquenta a mão. Eu? Você tem certeza? Eu tenho certeza. Você tem certeza. O pessoal tá mandando a senha certa e é você que tá aí com essa mão fria. Morri. Estou olhando. O pessoal é até quente. Oi. Oi, tio. O que você falou? Morri. Morre, Tete. Não, não morreu não. Não morreu não porque amanhã tem 360... 340, né? Epa! Ei! Se você quer colocar mais grintão aí... 10 meu e 10 seu. Você tá eu mesmo. Ai, meu Deus do céu. Ai, você quer matar eu de qualquer jeito mesmo. Não é possível. 340 reais. Ô, diretor, que gente vai amolecer esse coração e passar a terceira dica? Isso, Israel. Boa. Nunca? Vou pensar. Ah, vai pensar? Pensa com o Karim. É porque a gente já deu duas. Estão colocando duas coisas. De repente ajudar. Pensa com o Karim. Eu quero presentear. Eu quero entregar essa grana. Gente, 340 reais. Do outro lado da TV, você que tem que vir ajudar. Qual que é o seu número da sorte? Vamos lá. Não tem nada relacionado com... 70, 80. Não tem nada relacionado com o 09? Não tem problema. Põe o 09, que já é a nossa dica, e coloca os seus dois números da sorte depois. Entendeu? Pode ser o dia, o mês do seu aniversário, final do ano. Por exemplo, o Israel nasceu em 94. Então, a gente... Como assim? Estou te ajudando. Como assim? Em 94. Falou, menininho do ano 2000. Tá aqui, ó. A geração 2000. 23 aninho, né? Ah, Mari Verdun. Só que não, né, amigo? Tome, tento. Só que não, esses 23 anos aí que você tá falando, deve ser só de carteira assinada. Porque, ó... Só aqui do grupo A. Não. Mas, mudando de assunto, amanhã, 340 reais. A fé ridas impossibilidades. Isso é uma barbaridade. Amém. E vai sair esse dinheiro. Amém.